Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, teve visita lá no CT Luiz Carvalho, o Arsenal tá de olho no bitelo, vieram até a arena, viu? E vamos falar sobre a reclamação junto à arbitragem do futebol brasileiro. Tudo no oferecimento KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito, até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Galera, hoje o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho e além da apresentação oficial do atacante Iturbi, uma presença ilustre no CT Luiz Carvalho. Celso Rigo esteve presente no Centro de Treinamentos Tricolor. O famoso tio do arroz, o homem que ajuda financeiramente o Grêmio nas contratações, esteve presente no Centro de Treinamentos. Quem por lá esteve, viu ele acompanhado de Antônio Brum e depois, junto ao técnico Renato Portaluppi, acompanhando a atividade que aconteceu de reapresentação. É o primeiro e grande treino que o Grêmio terá antes do confronto contra o Bahia na quarta-feira pela Copa do Brasil. É certo que com a abertura da janela de transferência o Grêmio tem um grande foco, que é a contratação de um centroavante. Mas o Grêmio tem encontrado dificuldades neste mercado, especialmente pela condição financeira que se impõe de encontrar um jogador para poder contratar. Celso Rigo já deixou bem claro que se o Grêmio precisar de ajuda, ele vai ajudar. Inclusive, antes de gravar este vídeo, eu tentei contato com o Celso Rigo para saber exatamente a que se devia à ilustre presença no Centro de Treinamentos. Até a gravação do vídeo, eu não obtive nenhuma resposta. Se vocês verem um comentário fixado, é porque ele me respondeu e aí eu trago para vocês aqui mais detalhes. Depois do jogo de ontem, o Grêmio gritou contra a arbitragem. Certo ou errado, o fato é que ontem o Grêmio foi prejudicado. Pelo menos na minha visão, pênalti em cima do Bitelo não marcado pela arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. E que não foi nem ajudado pelo VAR. O VAR poderia ter acionado ele para marcar o pênalti. Mas o Grêmio reclamou, não só da forma como o técnico Renato ontem fez em entrevista coletiva, mas também de forma junto à CBF. O Grêmio faz ponderações justamente daquilo que entende que está de maneira equivocada acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. O Renato ontem elencou outras oportunidades em que, para ele, o Grêmio foi prejudicado. Como contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e contra o Bahia na Copa do Brasil e contra o próprio Bahia no Brasileirão. Formas que o Grêmio identificou de incomodar a CBF, como outras equipes do Brasil, também estão incomodando, importunando, justamente porque se sentem prejudicadas pela arbitragem. O Palmeiras mandou um ofício, uma carta aberta, por exemplo, à CBF, em tom de reparação àquilo que está sendo feito na arbitragem do futebol brasileiro. O Palmeiras se sente prejudicado. E o Grêmio ontem mostrou claramente que também se sente. Mas o jogo de ontem mostrou outra coisa. Que Bitelo está fortemente sendo assediado pelo mercado de transferências. Não é a primeira vez que o nome de um clube aparece como interessado na sua contratação. E o mais novo interessado na contratação do Bitelo é o Arsenal. Pelo menos em forma de observação. O clube inglês esteve ontem na Arena do Grêmio observando o jogador gremista. A informação foi trazida pelo meu colega, o Rafael Pfeiffer. O fato é que o scout do Arsenal avaliou o jogo do Bitelo contra o Botafogo para levar informações sobre o atleta. O Grêmio já deixou claro para o mercado que quer 10 milhões de euros pelos seus 70%. Mas é muito difícil que esse valor seja entregue ao Grêmio no mercado de transferências. A proposta que o Grêmio tem em mãos é do Mônaco de 10 milhões de euros. Onde 70% dos direitos que são os direitos que o Grêmio tem equivalem a 7 milhões de euros na oportunidade. O Grêmio sabe da dificuldade. Mas tem dois trunfos que são. Primeiro, não quer vender o jogador só por vender. E outro, porque tem a possibilidade de barganhar com este valor que está hoje em mãos no momento. A ideia do Grêmio é manter o atleta até o final da temporada. E aí quem sabe esse valor seja aquele que o Grêmio consiga vender o atleta. Mas liberando apenas no final do ano. Talvez para liberar agora com um valor mais alto, aí sim o Grêmio vá tentar conseguir esta forma. O fato é que para jogar na Inglaterra não podemos esquecer que é preciso uma liberação. Aos 23 anos o Bitello não tem convocações de base e nem tem convocação para a seleção principal. O que poderia ser uma porta de abertura. Ele hoje precisaria, por exemplo, de uma autorização oficial para jogar na Premier League. para jogar no próprio Arsenal ou em outra equipe que porventura o Arsenal ou outra equipe queira contratar o jogador. O fato é que ele está muito assediado e a janela está rolando. Pode ser que ainda haja mais algum tempo para se ver o Bitello. Não sei se muito, mas um tempo pelo menos dentro da janela de transferências. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.